A política pública é recente, faz parte do Plano Nacional de Direitos Humanos pelo IPNH3. E nesse ano, nesse último ano, a gente começou desde fevereiro deste ano, foi implementada uma estratégia chamada Centro de Referência de Direitos Humanos para ter vários centros em todos os estados brasileiros para executar, no caso, as ações, os eixos do Plano Nacional de Direitos Humanos. No caso, aqui em Petrópolis, sediado no Centro de Defesa de Direitos Humanos, que os petropolitano bem conhecem, que é uma organização não governamental existente há 32 anos. No caso, o Centro de Referência, como um dos projetos que o CDDH executa, vou falar um pouquinho, então, da abrangência e dos objetivos e o público-alvo que o Centro de Referência atende. Porque nós estamos sediados aqui em Petrópolis, mas o Centro de Referência abrange região serrana e a cidade do Rio de Janeiro. Público-alvo, todas as vulnerabilidades sociais, pelo que vocês estão vendo, né? Crianças, adolescentes, idosos, LGBT, pessoas que sofrem com as catástrofes socioambientais, pessoas que sofrem violações em relação à violência de Estado, todas as violações concentradas numa política de centro de referência abrangente para trabalhar com essa diversidade de vulnerabilidades sociais. E o foco na questão da promoção de direitos, atento, trabalhando com a população, junto à população e comunidades, no sentido de elas estabelecerem e conhecerem os seus direitos. Então, a gente promove várias ações, tanto de prevenção, promoção e em relação de forma mais pontuada a violação de direitos humanos. Nós temos uma equipe interdisciplinar, no caso, uma psicóloga, uma assistente social, nossa coordenadora é uma educadora, temos a advogada e os estagiários de psicologia e de direito. E fazendo parceria com os outros projetos, que isso a gente ressalta, que os outros projetos do Centro de Defesa dos Direitos Humanos, tem projetos que trabalham com crianças, adolescentes, com educação popular nas comunidades, assessoria jurídica nas comunidades que sofrem com as catástrofes. Então, a gente está, assim, estabelecendo rede, tanto interna, para empoderar ainda mais os projetos já existentes, quanto estabelecendo a rede externa, tanto do município, quanto da abrangência, no caso, da região serrana. Combate a todas as formas de preconceito, discriminação e tolerância, de respeito aos direitos humanos. Pode passar. Eu já falei um pouco dessa articulação de rede, nós vemos que esse desafio, desde fevereiro, no caso, porque, no lado que estamos, executando uma política pública, mas através de uma organização não governamental, a gente deixa claro a todos, a população, que nós estamos, assim, em defesa dos direitos, então, temos o compromisso de estabelecer rede com as políticas públicas locais, seja saúde, seja da assistência, seja da questão jurídica, né, e também fortalecendo a sociedade civil, fortalecendo, assim, as organizações também oriundas da sociedade civil. No caso, no momento, a nossa equipe se desdobra para, também, participar de espaços deliberativos, participar de comissões, de diversos segmentos que eu coloquei aqui, e, no momento, nós temos, né, representações da Comissão de Direitos Humanos do CRES, o Comitê de Prevenção, Combate à Tortura, a Comissão de Direitos Humanos da OAB, e nós temos como meta, para 2013, promover o Conselho de Saúde, porque, na prática, né, na recente, pode passar, como nós temos ali no CDDH, através de centros de referência, atendimento, a demanda espontânea, que nos aparece, que vem à porta, que isso nós prezamos, né, que seja a demanda espontânea, ou seja, o caminhamento, nós temos, assim, um perfil de pessoas que sofrem vulnerabilidades nas ruas, população de rua, e pessoas que sofrem com a questão da assistência da saúde no município, e a gente passa por uma crise, né, muito forte, principalmente, nesses dois segmentos. Também temos essas participações, no caso, eu acho que, não vou elencar todos eles pelo tempo, mas para vocês terem uma visão aí da abrangência dessa rede de participações que a gente faz, seja sociedade civil, seja institutos, ou seja, né, no caso, a rede de saúde e de assistência, etc. Foi um trabalho, agora, de fazer, assim, um apanhado na região serrana, da questão dos mortos desaparecidos da região serrana. Porque nós sabemos que, desde a tragédia de 2011, pouco foi feito em relação a esses familiares, essas comunidades que sofreram com a tragédia. Então, por um lado, fizemos essa articulação e essa força-tarefa, que a gente coloca em aspas, deixa muito claro, porque nós também temos uma posição crítica em relação a isso, porque o nosso foco, como eu bem falei, e que os centros de referência, que também vão se apresentar, vão insistir nessa tecla, é estabelecer e fortalecer e empoderar as comunidades, a sociedade civil. Então, a gente está aqui, no ponto de vista de promover os direitos, fazer articulação de rede, articulação com as políticas públicas e não se colocar, né, representando o poder público. A gente está aqui trabalhando, inclusive, com violações do próprio Estado. Então, esse tensionamento é uma das características de se trabalhar com direitos humanos e que é uma característica dos centros de referência em direitos humanos. Então, eu já falei, ainda há pouco, das articulações dos outros projetos do Centro de Defesa dos Direitos Humanos aqui de Petrópolis, do projeto Florescer, Assessoria Jurídica, Pão e Beleza, que é um projeto que já existe desde 2004, que trabalha com a população de rua. E, no caso, também um assunto que nos é muito caro, que tem sido feito, assim, desde 2010, uma campanha em relação à desapropriação da Casa da Morte. Então, no início, a princípio, para mobilizar a sociedade civil através de campanha e, ao longo desse processo até agora, a gente tem tido avanços, desdobramentos em relação a essa temática que tem a ver com o Plano Nacional dos Direitos Humanos, o eixo memória, verdade e justiça. Que, em seguida, o Diego vai falar um pouco dessa questão. Nós temos também, trabalhamos com informação de mobilização dos direitos humanos, através de campanhas, mobilização popular, diversas questões, não somente a questão do caso que eu citei, o caso da morte, em relação à violação de Estado na época da ditadura militar, mas também em relação a outras questões, porque as questões das catástrofes socioambientais, a gente vai se abarrar em deficiência em políticas públicas de habitação e outras questões a mais. A questão também de pessoas que ainda não têm o direito à sua moradia, então, outros projetos trabalham com isso também. No caso, também atendimento e acompanhamento do público, acolhimento, acompanhamento jurídico e psicossocial ao público, demanda espontânea e caminhamento ao serviço. Eu falei um pouco disso, mas eu gostaria também de ressaltar uma característica da nossa forma de trabalhar, que é essa questão do psicossocial. Psicossocial, a gente não trabalha segmentando os atendimentos, a advogada vai trabalhar com isso, a psicóloga, assistente social, não, a gente faz trabalho junto mesmo. Então, nós sempre atendemos em dupla, e nós encaminhamos sempre em reunião de equipe, porque quando a gente trabalha com uma violação, a gente não trabalha com uma violação só, a gente vê uma gama de situações, e aí a gente acompanha mesmo, se tem que ter algum encaminhamento jurídico, a defensoria pública, não adianta só encaminhar, que a gente está vendo que isso não funciona, porque as pessoas, elas, aqui, toda a rede, fala-se de rede, encaminha, mas não acompanha. Então, a gente está tentando tensionar essa rede para que haja esse acompanhamento. Esse compromisso também nos é muito caro. Pode passar. Capacitação de direitos humanos, nós promovemos alguns cursos, nesse momento, em fevereiro, foi realizado o curso de assistência social e direitos humanos. Nós fazemos promoção de direitos humanos nas comunidades, a gente trabalha numa comunidade, que é o Sertão do Carangola, promovemos a educação e cultura em direitos humanos, a gente faz isso de formas lúdicas, utilizando recursos como contação de história, como também fazendo rede com os outros artistas locais, e que a gente deseja aprimorar ainda mais essas ações para o ano que vem. Fazendo uma interlocução com os outros segmentos, como a educação, na área de educação, que eu falei um pouco da rede de saúde e assistência, mas a educação também, a gente tem esse objetivo para 2013. Então, as metas para 2013 é aprimorar essas ações que a gente está denominando agora caravanas itinerantes de direitos humanos. Para a gente poder aprimorar ainda mais nas comunidades, seja essas comunidades que estão sofrendo com as catástrofes, seja nas comunidades que se trabalham com crianças e jovens, porque cada comunidade tem o perfil, ou seja, fazendo redes, porque a gente já está fazendo isso com o problema de saúde da família, em alguns locais. Então, a gente está tendo assim, desejando ainda mais ampliar uma plasticidade de ações para trabalhar com direitos humanos, porque é um tema transversal a tudo, a vida. Pode passar. Implementação, já falei, do Plano Nacional de Direitos Humanos, que tem essa característica de ter tido uma participação popular, isso também nos é... que tem essa característica de ter tido uma participação popular.